Achou? Fala meninas e meninos, eu sou Maxwell e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Bom galera, hoje eu quero desejar a você um feliz 2020 e quero falar pra você que o 2020 ele não vem trazendo felicidade, não vem trazendo prosperidade se você não mudar. Então você tem que fazer a diferença, você tem que mudar para mudar o seu 2020 primeiro. Então mude muitas coisas que você fazia de errado para que o 2020 possa começar a dar certo. Sem mais demoras que vocês sabem que eu não sou disso, vamos para o vídeo. Quem me recomendou esse vídeo foi Isabel Giovanelli, ok? Se você me recomendou um vídeo e eu falei que ia trazer e não trouxe mil desculpas, mas comente aí embaixo galera, eu sempre tento trazer, né? Todos os inscritos mandam, eu sempre trago. E quando eu não trago não é porque eu não quero, é porque eu esqueci. O dela eu lembrei. E olha galera, é tirando calosidade do pé. E eu dou um conselho para vocês, andem sempre calçados. Por quê? Porque também o calo é através de você andar descalço. É como tipo cavalo. O pé meio que cria uma proteção para você. Então não ande descalço, que provavelmente você vai ter calo. Ok? Demora, mas você tem. E tem gente que tem uma calosidade, que dá rachadura no pé, que só deu na calça galera. Como esses tipos de vídeos agora vão acabar aqui no canal, não desinscreva do canal, não fiquem bolados. Eu vou trazer coisas novas. E aí vocês comentem se vocês estão gostando ou não. E aí eu vejo o que eu faço da minha vida. Porque, sinceramente, era isso que eu fazia e agora eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Estou perdido no mundo. Mas eu vou pensar claramente aqui no que eu vou fazer. Esse vídeo aqui eu já trouxe. Mas vamos ver de novo, porque faz parte dessa categoria. Olha só galera. Então se você não andar calçado, você vai conseguir uma calosidade dessa. Se você quer pegar, anda de descalço. E eu que não quero pegar, porque olha só. Satisfatório demais ver, né? Mas ter deve ser chato. Olha só como é que fica o pé embaixo, amarelado. Deu uma travada ali os letes. É como se fosse queijo. Olha só. Parece cortando o queijo, sabe? Aquele queijo mussarela. Olha só, igualzinho. Ignorem o barulho das crianças que estão brincando aqui na frente, beleza? Olha só. O queijinho enralado sendo extraído. Belo vídeo recomendado. Eu nunca tinha pensado nisso. E ela me recomendou. Vamos lá. Quanto calosidade. Quanto calo no pé. Lembrando que calo também dá na mão. Se você aí nunca foi pra escola e voltou com aquele calo, aquela pelanca na mão. No momento eu não tô. Mas quando eu tava na escola, os professores são filhos das mães. Porque arregaça o quadro de dever pra gente fazer. O pé dessa mulher tá menos pior do que a outra. Porque a outra é Jesus. Só uma das Jesus na casa. Tá um pézinho bem... Tá melhorando. Mas olha quanta calosidade. Galera, eu acho que eu não vou conseguir ver esse vídeo. Olha a cor do calo do homem. É um calo escural. Um calo preto. Olha só. Nossa, mano. Parece que tem cabelo debaixo do pé. Olha a cor desse calo, gente. Não é só calo. É calo e sujeira. Parece que ele não lavou o pé antes de... Pelo amor de Deus. Olha só. A minha cara de... De agonia é verdade. Não é mentira. Eu tô realmente agoniado com essa parte preta. O pessoal tá me perturbando. Vamos lá. Olha só que calo limpinho. Galera, eu tô falando... A pessoa tá me perturbando porque... Teve criança brincando. Cachorro latindo. Propaganda de ovo. Propaganda de laranja. Começou 2020 com muito progresso, né? Pra vocês verem. Vendendo muita coisa. Graças a Deus. Tomara que possam crescer muito. Olha só, galera. Quanta calosidade nesse pé. A calosidade dele é fininha. Entendeu? Acho que todo mundo tem um pouquinho de calosidade no pé. Vamos lá. Não é? Todo mundo tem um pouquinho. Acho que até a gente andando de chinelo vai pegar. Mas é bem ralinho. Tipo esse daí, ó. Que calinho bom de tirar. Até eu tiraria. Aí, galera. Só vai passando levemente. Naquele calo. Rachado, né? Esse dia eu tava ali na rua. Veio uma mulher bonita, bem vestida. Olhei assim. Tava de salto. Aí, beleza. Olhei atrás do salto dela, cara. Sem mentira. Cinco centímetros de calosidade. Rachada. Tava rachadinho. Eu falava, nossa. Se passasse um negócio desse aí. Ia tirar um bife de calosidade. Galera, se você tem uma sugestão aí pra me dar. Para que o canal possa continuar forte. Comente aí embaixo pra me ajudar. Infelizmente o vídeo acabou de acabar. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Acabei de esquecer aqui. Que estamos rumo a dois mil inscritos. Estamos chegando a mil e setecentos. Então, arregaça esse botão de inscrever-se. E esse botão de compartilhar. Para que a gente possa chegar bem rapidinho a dois mil inscritos. Porque muita coisa boa vem aí.